Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de João capítulo de número 20 e versículo de número 18 que diz assim Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu Senhor e contava o que lhe dissera essas coisas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Deus me trouxe aqui para te dizer que você começará aleluia, a anunciar aquilo que o Senhor vai começar a fazer pela tua vida. Você começará a anunciar, você começará a falar, abastu decantarastui a palavra do Senhor nos diz que Maria Madalena tinha vivido uma experiência sobrenatural o Senhor Jesus, aleluia ele aparece para ela após a ressurreição e ela não consegue conter, ela sai contando. Existem milagres que vão acontecer e derecha abastu, que serão tão marcantes marcantes, mas tão marcantes que você não vai conseguir guardar, que você não vai conseguir esconder, que você não vai conseguir ocultar, você vai sair falando você vai sair se alegrando você vai sair dizendo aleluia com grandes coisas fez o Senhor pela tua vida com grandes coisas fez o Senhor pela tua casa, com grandes coisas fez o Senhor pela tua família. Ela saiu anunciando, aleluia, contando para os discípulos o que tinha acontecido, dizendo aleluia impossível aconteceu arabastu decanto, eu imagino a alegria dela. Irmãos, eu acredito que quem olhava de longe, via os olhos, o rosto de Maria Madalena brilhar, aleluia e pessoas vão olhar para você e vão dizer você está diferente aleluia, porque que você está assim? não tem alguma coisa que está brilhando no teu rosto tem alguma coisa que você vai dizer, é um milagre foi a vitória que eu recebi, porque o que era impossível para mim, o meu Deus fez o meu Deus, ele é poderoso o meu Deus, aleluia, ele existe arabastu decanto, arabaya, e ele está comigo o meu Deus me fez viver o impossível sabe, eu achava que era impossível eu achava que não ia acontecer mas ele me entregou uma grande experiência sobrenatural, um grande milagre uma grande vitória, aleluia Maria Madalena saiu anunciando e pessoas aqui saíram anunciando, sairão testemunhando, arabastu decanto aquilo que Deus vai fazer na tua vida se prepare porque será grande se prepare porque hoje você lamenta você chora, porque a Bíblia diz que Maria Madalena, ela chorava ela chegou na entrada do túmulo com lágrimas e darás, decanta com lágrimas ela chegou na entrada do túmulo chorando mas a Bíblia diz, aleluia que ela sai de lá com uma alegre anunciando, sorrindo não sei como você entrou aqui nesse vídeo talvez você entrou aqui chorando com a alma triste, com a alma batida e o Senhor está dizendo você vai sair daqui com alegria com leveza de alma arabastu decanto, trabalha com pensamentos leves porque o Senhor te visita saiba que hoje o que você entrou aqui chorando pensando que é impossível o Senhor daqui a pouco vai te entregar e você vai sair com Maria Madalena anunciando, contando para as pessoas os feitos, os feitos do Senhor porque as coisas do Senhor, irmãos é para ser contada os feitos do Senhor é para ser falada é para ser dita é para que as pessoas saibam que Ele é poderoso é para que as pessoas saibam que Ele é grande é para que as pessoas saibam que Ele faz milagre que Ele existe que Ele é poderoso aleluia arabastu decanto, alegria vai ser tão grande que você não vai conseguir conter hoje quem olha para você te ver chorando te ver lamentando não tem noção da mudança assim te diz o Senhor que está chegando para a tua vida quem hoje te ver lamentando não tem noção da mudança arabastu decanto, cantarastu que vai chegar para a tua história porque as pessoas hoje estão te vendo chorando estão te vendo entristecida entristecido e estão pensando que o milagre não vai acontecer e Deus está dizendo eu estou permitindo eu estou permitindo que as pessoas contemplarem a tua vergonha não é porque Deus para eu ficar envergonhada não é para que quando o milagre chegue Ele e ela saiba que eu sou na tua vida Ele e ela saiba que eu existo e através do teu milagre pessoas se converterão e através do teu milagre pessoas vão querer seguir a Jesus aramancho cantarastuí através do teu milagre pessoas vão querer estar perto do Mestre através daquilo que Deus vai fazer na tua vida pessoas vão querer seguir a Jesus o Senhor está dizendo para você aleluia o teu milagre vai virar notícia o teu milagre vai fazer com que pessoas também se alegrem aleluia aquela notícia que Maria Madalena estava levando aleluia não era somente para a alegria dela mas para a alegria de todos e o Senhor está dizendo o que Ele vai fazer na tua vida vai alegrar o coração de muita gente não somente o teu Maria Madalena chega no túmulo chorando talvez como você chegou aqui nesse vídeo triste, abatido e Deus está dizendo daqui a pouco você vai ficar que nem ela anunciando os meus feitos dizendo que eu sou grande se alegrando na minha presença assim te diz o Senhor é chegado um tempo de grandes alegrias como chegou uma alegria grande para o coração de Maria Madalena como Deus alegrou Maria Madalena hoje Deus te alegra e diz para você eu sou contigo aleluia aquilo que eu farei vai alegrar o teu coração se prepare prepara o teu coração porque Deus vai surpreender a tua vida que Deus te abençoe que Deus te abençoe e eu sou contigo que Deus te abençoe que Deus te abençoe certался